Olá, eu sou o Matheus da Worldview e hoje eu vou trazer para vocês o review desse pequeno suporte, mas que faz muita diferença numa produção audiovisual. Hoje no mercado existem diversos produtos voltados para estabilização de imagem, mas se você procura ergonomia, praticidade e conforto, talvez esse suporte de ombro seja para você. Praticidade porque esse suporte pode carregar tanto a sua câmera ou filmadora e ainda um follow focus, sem contar que ele também não ocupa muito espaço, o que facilita na sua movimentação. E falando de ergonomia, o suporte é totalmente desmontável, o que facilita muito no transporte, e você pode usar sua guia espumada para levar sua câmera também. E conforto, porque além de todo o espumado, ele também é mais leve e menor do que os demais suportes de ombro. Para vocês verem que é bem, bem estável. E aqui, o follow focus. E se sua câmera for um pouquinho mais pesada, você pode adquirir aqui na loja um contrapeso adicional, o que vai ajudar no equilíbrio e na estabilidade da sua imagem. Se interessou, então corre para o site da Worldview e confira o preço desse excelente suporte. Também não se esqueça de seguir a gente nas demais redes sociais, Facebook e Instagram.